Olá, sejam bem-vindos à aula de cartografia. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador e AD do curso de graduação em Geografia, professor do curso preparatório para o Enem e realizo pesquisas e práticas do docente segundo Paulo Freire e a formação de professores. A aula de hoje, latitude e longitude. O que é? Latitude é a distância ao Equador medida ao longo do meridiano de Greenwich. Essa distância mede-se em graus, podendo variar entre 0 graus e 90 graus para o norte ou para o sul. E longitude é a distância ao meridiano de Greenwich medida ao longo do Equador. Essa distância mede-se em graus, podendo variar de 0 graus a 180 graus ao leste ou ao oeste. A partir dos conceitos da latitude e longitude, é possível localizar qualquer ponto do globo terrestre. Dessa forma, para calcular a latitude, basta atentar ao ângulo formado entre o plano do Equador e a reta normal da superfície, que se pretende descobrir. Em outras palavras, a latitude é medida dos ângulos entre o horizonte e a estrela polar, que pode variar para o norte ou para o sul da linha do Equador. Por outro lado, para calcular a longitude, basta atentar ao ângulo formado entre o meridiano de Greenwich e o meridiano de referência. No entanto, o cálculo de longitude tem sucessivos muitos problemas, desde a sua descoberta pelos navegadores da antiguidade, que só foram realmente resolvidos com o sistema de GPS. E o GPS é nada mais que o sistema de posicionamento global, que vem do inglês Global Position System, criado em meados dos anos 90, pelo Ministério da Defesa dos Estados Unidos, que corresponde a um sistema de navegação por satélite, muito utilizado até hoje. Hoje ninguém mais consegue andar com o GPS. A latitude é o ângulo entre o Equador e as perfícias de referência. A latitude mede-se para o norte e para o sul do Equador, entre 90 graus ao sul do Polo Sul e 90 graus ao norte do Polo Norte. A latitude é a distância ao equador medida ao longo do meridiano de Greenwich. Essa distância mede-se em graus, medida em 100 graus, podendo variar de zero no Equador, quando ela está no Equador é zero, e pode variar até 90 graus, que seriam assim quando ela vai para o Polo Norte ou para o Polo Sul. Longitude é importante tanto para a cartografia, tanto para a navegação, segurar no oceano. Ao longo da história, navegantes e exploradores lutaram para encontrar um método de determinar a longitude exata e o que levou séculos, envolvendo o esforço de grandes mentes científicas, como Américo... Américo... Vespústio e Galileu. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima aula.